pessoal então vou mostrar um vídeo aqui do dia de hiking que a gente fez aqui na ferrovia do vinho, então o que eu levei para esse dia então foi uma trilha de 13 quilômetros mais ou menos quatro horas no meio do trilho da ferrovia desativada, então o que a gente levou? a gente levou uma mochila uma garrafa de água de 750 ml, sobrou um pouco de água não tomei tudo então aqui eu tenho a minha bolsinha de sobrevivência, uma hora eu mostro, essa aqui vai sempre comigo então ela fica no carro também, dentro dela tem uma lanterna de cabeça além de outras lâminas, outras coisas, mas ali já tem então uma das lanternas que a gente precisou hoje o meu óculos escuro, acabei não utilizando também, tinha bastante claridade lá aqui uns lencinhos de papel, um tripézinho para o celular para fazer algumas tomadas, algumas fotos o que mais? álcool gel né gente, a gente precisa utilizar, então a gente fez uma trilha autoguiada mas é bom sempre ter o álcool gel lanterna, uma lanterna simples aí, dessas comunzinhas, não precisou mais que isso corda que sempre é bom levar, caso alguma necessidade um apito com bússola e termômetro o termômetro foi bom para conferir, porque hoje de manhã cedo, a hora que a gente saiu estava 5 graus agora a hora que a gente chegou já estava mais de 15 uma faquinha, caso precisasse de alguma coisa aqui é só para tratamento dos pés mesmo, tem esparadrapo e vaselina sacolinha para lixo, capa de chuva e um potezinho com comida, que inclusive está voltando aqui ó tem duas bananas, acabei não comendo barrinha de cereal, mais umas outras bolachinhas eu comi as outras bolachinhas, acabei não comendo isso aqui e é isso aí pessoal, minha jaqueta que eu vim com ela hoje e é isso pessoal aqui é uma bolsinha do meu EDC aqui dentro eu tenho também lanterninha pequena, tenho lâmina, tenho algumas coisinhas básicas aqui, vou fazer um vídeo só sobre isso também, eu vou fazer um vídeo sobre o meu EDC e sobre minha bolsa de sobrevivência tá bom pessoal, era um vídeo curtinho só para mostrar então o que eu levei nesse dia de de trilha aí tá, para passar algumas horas é isso aí, valeu até mais, fui e aí e aí e aí e aí